Vamos lá então, caminhando, caminhando, caminhando pra gente conversar com ela que é torcedora do Palmeiras. Está de verde em homenagem ao Palmeiras que já é campeão. A gente nem chegou ainda no último jogo, mas já é campeão e ela já tá feliz. Ela tá falando com a gente sobre um assunto importantíssimo. Oi Aline, bom dia mais uma vez. Qual a notícia de agora? Bom dia, fico muito feliz toda vez que você me chama falando aí do Palmeiras, né, campeão brasileiro antecipado. Mas agora a gente fala de saúde, Jéssica. Nós estamos no centro de convenções de Sergipe, que começa daqui a pouquinho o Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais da Saúde. A abertura oficial acontece à noite no Teatro Tobias Barreto, com a presença do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Mas agora pela manhã já tem palestra e também tem uma feira. A feira Aqui Tem Suiz, eu vou chamar você pra acompanhar aqui a gente, pra mostrar o que tem de bom por aqui. Muita coisa boa de se ver, muito projeto interessante que é realizado aí, porque são vários estados participando, estados do Norte e do Nordeste. A gente vai fazer um passeio aqui pelos estandes pra mostrar um pouquinho pra você que está acompanhando. Olha só, aqui tem o Bumba Meu Boi, esse estande aqui é de Alagoas, trazendo também um pouco da cultura aqui para a feira Aqui Tem Suiz. E tudo que é realizado aí nos municípios que estão participando da feira. Olha que bonito, o Sérgio vai mostrar agora, gente. É uma maquete do Teatro Amazonas, o Teatro Amazonas que fica aí em Manaus, que é um dos mais importantes teatros do país. Então o pessoal aí do Norte também participando da feira. Sérgio, vamos dar a volta por lá? Eu vou passar aqui na frente agora pra gente te mostrar. Tem algo que me chamou a atenção aqui também, porque a gente fala de saúde, a gente fala de tecnologia também, né? Porque a tecnologia veio pra revolucionar, claro, todas as áreas, todos os segmentos e com a saúde não é diferente. Tem um olho gigantesco aqui, ó, que chama a atenção. O Sérgio vai mostrar esse olho aí, olhando pra você que está nos assistindo, falando aí sobre tecnologia nos serviços médicos. E aí de cara, olha só, a criançada que gosta, viu? Olha quem tá aqui, ó. O pessoal aproveita pra tirar foto aí com um robô aí grandão aí, mais de dois metros de altura, esse robô aí também falando de tecnologia. Eu vou continuar caminhando, a secretária Mércia Feitosa tá por aqui já pra falar com a gente, mas eu vou aproveitar pra mostrar, porque a gente tá no ritmo de pré-caju. Viu, secretário? O Sérgio vem mostrando os estandes, a gente tá no ritmo do pré-caju e o pessoal da Bahia, que não é nem um pouco discreto, trouxe aqui pra feira, aqui pro Congresso, olha só aqui, ó. Um trio elétrico, isso mesmo. O pessoal da Bahia trouxe um trio elétrico, porque na Bahia também tem SUS. E, secretária Mércia, vem comigo, por favor, o Sérgio vem acompanhando também, porque a gente vai mostrar, ó, tem cultura da nossa terra também. Pessoal de Propriá, desse outro lado tem o pessoal de Itabaianinha, trazendo o Kiá também aí de cultura no nosso estado. Ali na frente tem o frevo de Olinda representado, o frevo de Pernambuco, né, de Olinda, representado ali com as sombrinhas. E eu vou conversar com a secretária Mércia Feitosa. Pode ser aqui mesmo? Vamos lá pra frente? Vamos caminhando um pouquinho? Pode ser aqui mesmo? Mas vamos caminhando com a Mércia um pouquinho, porque o pessoal tem gente ainda arrumando aqui alguns estandes. Começa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas. Lembrando que o evento oficial, a abertura oficial vai ser à noite, com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos ficar por aqui, Sérgio? Secretária Mércia Feitosa, me fala que evento é esse? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, é o Congresso Norte-Nordeste, será três dias de grande discussão da saúde pública. Mais de duas mil pessoas são esperadas aqui em Aracaju participando deste evento. Exato, né? Então, o COSEMES pleiteou e conseguiu trazer esse Congresso pra cá. Então, vai ser um leque de discussão, eu acho que grandes discussões com relação à atenção primária, o papel que ela exerce, como exerce, judicialização, que a gente vê muito, financiamento, o SUS é subfinanciado. Então, como a gente trabalhar a questão desse financiamento, imunização. A gente vai estar discutindo, sim, a temática da vacina aqui. Então, assim, um leque imenso de discussões que é importante. E, principalmente, a gente estar com outros estados, com outros municípios e discutir as experiências exitosas. Então, assim, vai ter uma grande feira também, a Feira do SUS, com essa exposição. É também oportunidade de troca de experiências, porque o que deu certo no município pode ser trazido para o outro. Então, vai ter toda essa integração e essa troca de experiências. Isso, e o SUS é isso, né? É estar socializando, é estar discutindo, é estar ampliando os olhares de como fazer a gestão. A gente está aqui com o estande da SES, né? A Secretaria vai estar apresentando também o que a gente... Uma, acolhendo, recepcionando e dizendo o que a gente construiu nesses últimos dois anos, em meio a uma pandemia, né? E está dialogando com os municípios, que a feira aqui é desses municípios. Onde está acontecendo, onde executa, onde a coisa acontece. Então, eles vão estar apresentando e a gente, como um Estado, está super feliz de estar recepcionando esse evento. A atenção primária é onde tudo começa e como é importante estar discutindo, então, a saúde. E olha, como eu falei no início, a gente vai ter aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, a presença do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aí, na abertura oficial do evento. Isso, ele estará aqui, ele chega hoje, né, hoje à tarde, vai participar do evento. Ele, bem como o secretário da atenção primária, né, doutor Rafael, então eles vão estar nesse momento e certamente trará informações até de imunização, de como está. E é um prazer para a gente estar com a presença deles, porque fortalece, reforça, né, dá um ânimo a todo mundo. A partir das oito horas, a gente já tem palestras aqui no centro de convenções. Isso, são diversas salas, né, a programação, diversas salas, diversos ambientes, discutindo diversos temas. Cada espaço com o seu tema, né, então, dos temas que a gente falou hoje, já tem mesas sobre atenção primária, amanhã judicialização, hoje e amanhã financiamento. Então, muitas das pautas são dois dias de discussão, para ver o quanto grande será esse momento. A feira, o Congresso, reúne as secretarias municipais da saúde dos estados do Norte e Nordeste, mas aqui em Sergipe, o suporte é dado pela Secretaria de Estado da Saúde, que montou esse estande aqui. É, a gente tem o apoio, né, somos grandes parceiros com o COSEMES, eu acho que era uma extensão. Essa parceria, essa união, a gente conseguiu, né, quem já foi do lado de lá, eu já fui secretária do município, a gente sabe da importância e o quanto a Secretaria de Estado tem que estar lado a lado com os municípios. Essa sempre foi a nossa forma de atuação e sempre será. Eu falei aqui agora há pouco, secretária, sobre a importância de estar discutindo a saúde primária, porque é, de fato, onde tudo começa, né, a porta ali para o começo é a saúde primária, é a atenção básica, é você cuidar daquela pessoa que está ali próximo para depois chegar ao Estado. Exatamente, é, é, essa promoção e prevenção é o que a gente vai, eu digo, que evitar que tenhamos tantos casos na rede hospitalar. Tanto que a gente trabalha com indicador que são hospitalização por causas sensíveis à atenção primária. Então, poderia estar sendo resolvido e não necessariamente estar dentro da rede hospitalar. E pós pandemia a gente está com isso, né, esse represamento de atendimento, a dificuldade, as doenças crônicas aumentaram muito. Então, a gente tem que retomar a pungência da atenção primária e a população entender isso e ser acolhida e ser atendida lá. Com certeza. Muito obrigada pelas informações e participação ao vivo com a gente, a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, que nos acompanhou ali enquanto a gente passeava pela feira mostrando todos os estandes, porque tem a feira aqui, tem SUS, tem o Congresso, oitava edição, se não me engano, oitava edição do Congresso das Secretarias Municipais da Saúde, que acontece aqui em Aracaju. Hoje à noite, abertura oficial, só relembrando com o ministro Marcelo Queiroga. Jéssica, Jéssica. Ô, Aline, obrigada, viu? Olha, gostei muito do trio. Cadê o trio? No trio não está aí próximo. Aí o trio, ó. Imagens aqui do trio, gente. O trio que veio lá da Bahia. O pessoal é de Salvador, Aline? O pessoal de Salvador que trouxe esse trio para cá. Se tiver algum problema em algum trio que não vai ter, já utiliza esse trio daí, né? Eu adorei. E um beijo para a secretária Mércia Feitosa também. Beijo para todo mundo e excelente dia, dia de Congresso na Saúde.